Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos? O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sere perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É, amados O Evangelho de hoje nos dá um ensinamento muito profundo Amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem E aí, tem coragem? Tem coragem? Gente, não é fácil não Eu vou dizer para vocês uma coisa Beira o impossível, tá? Eu estou falando beira o impossível Porque é possível com Jesus Agora, sem Jesus, como é que eu vou Amar o meu inimigo Aquele cara que me rebenta Aquele cara que me apunhala pelas costas Aquele cara que só fala mal de mim Aquele cara que, tá entendendo? Que quer o meu mal Que quer a minha caveira Que quer a minha morte E eu tenho que amar um rapaz do céu Não é brinquedo não, hein? Se a gente não tiver em Deus Mesmo a gente em Deus, viu? Não é fácil E agora, como é que a gente vai rezar por quem nos persegue? Eita lasqueira! Meu querido Se a gente não tiver uma vida de fé De proximidade com Deus A gente não consegue Mesmo indo na igreja Mesmo rezando Mesmo orando Já é difícil Agora, se a gente não tem vida de fé Aí fica impossível Impossível E aí Jesus ainda vai falar Olha, os cobradores de imposto Amam quem amam eles E emprestam dinheiro Para quem emprestam para eles Nós que vamos na igreja Nós temos que dar um algo a mais E é esse algo a mais Que Deus está pedindo de nós Agora, entenda uma coisa Liberar o perdão Está próximo do outro O outro também tem que querer fazer a parte dele É como uma reconciliação Você só vai se reconciliar Se a pessoa também quiser Não é? Se a pessoa não quiser Vai fazer o quê? Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai rezar Você não vai lavar as mãos Você não vai dizer para mim Você morreu Para mim acabou Você vai falar Deus, olha Eu estou pedindo Eu estou buscando Mas essa pessoa não quer Eu estou vindo aqui Ela está me maltratando Batendo a porta na minha cara Agora eu vou dar um tempo Eu vou rezar Eu vou me acalmar E rezar Para que esse sentimento Que está lá no coração dele Não venha para o meu também De vingança De ressentimento De mágoa Não Sai Sai Em nome de Jesus Eu quero o amor Eu quero a paz Eu quero os sentimentos de Deus No meu coração É isso Bora pedir? Vamos lá Tchau 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 Tchau